E o Brasil deve receber no ano que vem entre 30 e 50 ararinhas azuis. As aves vão vir da Alemanha e fazem parte de um projeto de reintrodução da espécie na caatinga brasileira depois de duas décadas de extinção. Em 2020, o Brasil recebeu 52 aves. De acordo com o ICMBio, as ararinhas devem chegar já em janeiro.